. Aqui em Assailândia, temos o centro Cilanda. A Cilanda são as iniciais do Centro de Inovação Rural e Desenvolvimento Agroecológico. A gente trabalha com comunidades que são impactadas pela mineração ou pela sua logística de transporte e que quando chegam a esses grandes projetos, destroem toda uma margem de pequenas iniciativas econômicas que existiam anteriormente. O Centro de Inovação Rural e Desenvolvimento Agroecológico são as tecnologias alternativas, como energia solar, biodigestor, etc. São sempre coisas de pequena escala que os agricultores familiares, os camponeses, assentados na reforma agrária, conseguem nas suas propriedades reproduzir ou recriar de acordo com as suas necessidades. E isso se inspira muito nos ensinamentos do Papa através da encíclica Laudato Si, onde ele uniu a fé com a ciência e o conhecimento sobre questões científicas do meio ambiente. Então a agroecologia une esses dois lados. Por um lado o conhecimento científico, mas por outro também os saberes tradicionais das populações do campo. E assim nós queremos fazer também. Muciranda, desde a bioconstrução, que é a construção com barro, com formas que vêm do tempo dos índios e que hoje com alguns pequenos aportes da tecnologia, da ciência, se transforma em formas de construção muito mais adequadas aqui para o nosso clima, para a nossa temperatura. Muciranda, desde a bioconstrução, que é o nosso clima,